Olá a todos e a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Edson Gomes se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe seus comentários para que a gente possa te responder e produzir mais conteúdo a partir dos seus comentários 27 de julho é um dia que a gente não pode deixar passar despercebido da memória do povo paraibano e principalmente dos nossos alunos e alunas que ainda estão aí se construindo na história da Paraíba esse dia é marcado pelo trágico assassinato do presidente da província naquela época, do Estado da Paraíba João João Pessoa, pelo advogado João Dantas o crime aconteceu em 1930, na Confeitaria Glória, no Recife mas você precisa saber um pouco mais de quem era João Pessoa João Pessoa Cavalcanteu Buqueque, nasceu na cidade de Umbuzeiro no ano de 1878, mais precisamente no dia 24 de janeiro daquele ano estudou no liceu paraibano, que ficava na capital da Paraíba e que fica na capital da Paraíba, mas que na época chamava também Paraíba porque só vai receber esse nome de João Pessoa a partir de 1930 com a morte, depois da morte de João Pessoa e em 1894 ele se inscreveu no 27 Batalhão de Infantaria da capital e depois serviu para o Rio de Janeiro onde em 1895 ingressou na escola militar da Praia Vermelha foi acusado de participar de movimentos revolucionários e depois foi delegado do curso de formação na escola militar e foi enviado como soldado para Belém do Pará e depois foi excluído do Exército Brasileiro e a sua exclusão se deu por falta de capacidade física ou por incapacidade física, como achar melhor dizer em 1899 foi nomeado escrevente da faculdade de Direito no Recife, onde se matriculou como aluno do curso de Direito e terminou o curso em dezembro de 1903 terminou o curso de Direito e logo em seguida é nomeado como professor e delegado de ensino do Recife em 1910 se muda para o Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro sendo nomeado como representante da fazenda nos processos de desapropriação para a melhoria dos portos brasileiros em 22 de junho de 1928 ele foi eleito presidente da Paraíba presidente da Paraíba e três meses depois foi encostado como presidente foi eleito pelo partido foi eleito pelo partido republicano e ao assumir a presidência da Paraíba implementou algumas políticas que, de certa forma, desagradaram o conjunto de aliados que tinham levado, digamos assim, àquela eleição lembrando que a chegada de João Pessoa ao governo ela se dá pelo fato de que João Pessoa tinha uma relação de parentesco muito forte com o ex-presidente do Brasil, que era o Epitácio Pessoa Cressotino como também com o Barão Lucena o Barão Lucena, que era também uma dessas personalidades muito fortes também ali em Pernambuco e no Recife nos primeiros anos de governo João Pessoa combateu a sonegação fiscal e usou e fez uso do dinheiro para restaurar a economia então, por isso, muitos estudiosos chamam ele de João Corteira porque houve, digamos assim, um arrocho fiscal muito grande e isso desagradou, sobretudo, os produtores de algodão do sertão da Paraíba entre esses produtores de algodão estava ali o Zé Pereira de Lima que mais adiante vai ser a maior liderança da chamada Revolta de Princesa a trágica, o prelúdio do trágico acontecimento que envolve a morte de João Pessoa ele se inicia ali no processo revolucionário no processo eleitoral a partir de 1929 quando ele se nega a apoiar a candidatura do Júlio Prestes a presidente da República o Júlio Prestes que era apoiado pelo Washington Luiz e que havia um acordo entre São Paulo e Minas Gerais na chamada política do café com leite você deve ter estudado isso você deve ter visto isso em algum lugar para que houvesse alternância dos presidentes e no caso, a indicação de Júlio Prestes como candidato à presidência feria a política do café com leite uma vez que o candidato anterior já fazia parte da zooligarquia paulista e portanto já era representante dos cafés culturais isso provocou uma certa revolta e houve um racha nessa política do café com leite a partir desse período a partir dessas eleições então de um lado ficou Júlio Prestes concorrendo à presidência da República e do outro lado ficou Getúlio Vargas a negativa de João Pessoa a apoiar a candidatura de Júlio Prestes levou ele a receber um convite a receber um convite de Getúlio Vargas para ser o vice na chapa de Getúlio Vargas passadas as eleições já teve o Vargas de João Pessoa perder essas eleições perder essas eleições e com a pena das eleições veio diversos problemas que foram diversas manifestações de grupos partidários e não-corregionários nos chamados movimentos com movimentos espalhados pelo Estado da Paraíba e um dos movimentos mais importantes que a gente inclusive já deu um toque inicial nele foi o movimento de princesa a chamada Revolta de Princesa que foi liderada pelo Zé Pereira de Lima e Zé Pereira de Lima era aliado de um outro coronel também da região de princesa também produtor de algodão que era o Zé Dantas Zé Dantas então tio de João Dantas quem era João Dantas? João Dantas era um advogado que militava na capital e óbvio também pelo Estado da Paraíba mas principalmente na capital então ocorre que a partir dessas manifestações os alinhados de João Pessoa acusam João Dantas de ser um mediador no transporte de armas e munições e outros meios para alimentar a Revolta de Princesa e a partir dessa acusação isso ganha fogo dentro do governo e o governo termina que quem é do gabinete de segurança ligado ao gabinete de segurança ligado às forças de segurança do Estado determina a invasão da casa do advogado de João Dantas João Dantas foge mas a casa dele é invadida e ele vai embora e de dentro da casa do João Dantas eram tiradas pastas com documentos de advogados com cartas que ele mandava para o namorado dele na Iberice e etc então esses documentos são publicados no jornal União onde quando se publicava na parte do jornal se fazia um chamado para que as pessoas fossem até a chafatura de polícia porque era tão imoral o conteúdo que não podia ser publicado no jornal era uma coisa desse tipo era uma coisa que eram ditas na época e a página do jornal saia em branca e etc então isso provocou em João Dantas uma ilha muito grande e terminou nascendo nele uma sede de vingança um jornal enviado provavelmente alguns historiadores dizem que foi enviado por Anaíra Iberice chegou às mãos de João Dantas informando que no dia 26 de julho João Pessoa estaria no Recife participando de algumas atividades ao saber disso creio que o João Dantas tenha se preparado tenha feito a preparação para a sua vingança para a sua vingança pessoal e aguardou o momento e João Dantas adentra a confeitaria e a glória vai até a mesa onde João Pessoa está sentado e diz perguntas para ele você é João Pessoa João Pessoa se levanta isso é uma cena muito emblemática que inclusive está no livro diz a Joffre paixão e morte na revolução de 30 ele levanta e diz eu sou João Pessoa nesse momento João Dantas responde eu sou João Dantas e disfere três disparos de arma de fogo um disparo e erra e dois tiros acerta João Pessoa e João Pessoa morre naquela tarde naquela tarde a notícia se espalha à noite adentro e chega na capital da Paraíba no mesmo momento João Dantas e seu cunhado também são presos no Recife eles são presos mas essa é uma história que se contava em um outro momento mas o fato é que a história se espalha a revolta acontece no estado da Paraíba toda no Brasil no Recife casas comerciais são incendiadas lojas são depedradas pessoas casas de determinadas pessoas ligadas a partidos são depedradas e as pessoas têm que fugir então causa aí um alvoroço muito grande a morte de João Pessoa ou a assassinato de João Pessoa então aquele 26 de julho 1930 passa a ser um marco importante inclusive porque vai ser considerado pelos historiadores como o estupim da revolução de 30 a revolução essa que vai culminar com a chegada do presidente Getúlio Vargas lá no mês de outubro e a deportação do presidente Washington Luiz definitivamente e ao início da ditadura Vargas no Brasil após o corpo ser liberado no Recife esse corpo é transladado para João Pessoa há uma comoção muito grande nas ruas de João Pessoa pessoas chorando chamando João Dantas de covarde exaltando o nome de João Pessoa depois esse corpo é transladado para o Rio de Janeiro e passando por outras cidades também recebe o apoio do partido do partido político e de políticos ligados a Jantelio Vargas ligados à aliança que queria que participou como candidatos e finalmente João Pessoa é sepultado na cidade do Rio de Janeiro e esse vai ser o trágico momento da história da Paraíba que é a morte de João Pessoa do João Dantas se você gostou desse vídeo você deixa o seu like se ainda não é inscrito no nosso canal você se inscreve e deixe seus comentários se tiver alguma pergunta faça aqui na nossa caixa de comentários que nós vamos responder lembrando que as suas sugestões podem virar vídeo no futuro